Hoje testemunhamos a inauguração da Casa Mais Espera e testemunhamos também a esta obra de tribuna está sendo construída cá na Acadade de Bangonha com a iniciativa da população e a população está agradecendo por esta iniciativa de o governo aceitar a contribuição neste momento para a população de Bangonha e ao nível do Distrito de Moçurice para continuar com essa experiência. Muito obrigado, nós queremos agradecer a nossa rádio comunitária Espongumbira e em relação à pergunta que me coloca, de facto o governo não trabalha de forma isolada trabalhamos sempre com o público, com iniciativas privadas e nós queremos agradecer muito esse gesto que está sendo observado cá na localidade de Bangonha como vimos há pouco tempo também fez-se a inauguração da Casa Mais Espera a partir de iniciativas privadas e também agora temos aqui a tribuna que também está a ser financiada pelas iniciativas privadas então nós queremos de facto agradecer muito os nossos irmãos que trabalham na África do Sul pelo reconhecimento de que eles são moçambicanos, vivem nessa localidade e acham que podem dar seu contributo para o desenvolvimento da localidade e também do Distrito.